e fala meus amigos do canal meliponar arueira galera tô indo alimentar algumas guaraipos algumas borás já tô com xerope que eu faço aqui são dois litros xerope que eu faço um por um né um para um a um quilo de açúcar para um litro de água e coloco algumas colheres de mel agora estão aí no meio a parte úmida parte mais baixa algumas coisas que eu vou ter que estar alimentando mas primeiramente vamos dar uma olhada nas borás e quero mostrar um negócio pra vocês aqui os marrecos então na desenho que comer os frutos e assaltaram praga sementes e frutos aí eles sempre estão na taipa vou chegar aqui mostrar pra vocês é um vídeo aí que eu gravei uns dias atrás aí colocando um adubo um npk nos frutos sabias nas as trapéias eu quero compartilhar com vocês mais uma vez esse espaço e mostrar pra vocês que funciona muito bem pessoal já teve aí umas três chuvas após aí eu vou ter colocado esse adubo é um complemento né adubo de solo para quem olhar o vídeo anteriormente que deve ter umas duas três semanas que foi postado esses esses pés aqui essas mudas cultivadas e frutos sabiá eram bem pequenas pessoal e o verde não era tão intenso e olha só deram um baita de um salto pessoal esse adubo ajudou e muito gostei muito desse adubo olha só como é que destacou os frutos do sabiá coisa mais linda pessoal eram mudas pequenas em três semanas olha a diferença eu notei muito na folha a a planta ficou mais mais verde mais mais viva digamos assim mais revigorante com esse adubo até os frutos sabiá mais antigos que eu tenho aí cultivados a cerca de acho que deve ter uns sete a oito meses aí não faz um ano e olha só a cassia manjo deu um salto pessoal coisa mais linda aí cresceu praticamente o dobro eram bem pequenas aí para quem olhar o vídeo em poucos dias aí um adubo mais as chuvas aí deu um baita de um salto aí ajudou e muito pessoal lá atrás tem as atrapéias brancas aí olha só já tão bem bonitaz né e também coloquei nas atrapéias rosa né para quem sabe aí já fiz um corredor verde toda essa lateral aqui das atrapéia foi roçado aí também o que dá um destaque maior aí para as plantas aí que estão sendo cultivadas as atrapéias aí já estão com algumas com três metros a maioria com dois metros pessoal então já vão florescer essa temporada coisa mais linda aí deve ter uns agora deve ter umas 30 mudas aí já está cultivadas vai até lá atrás então no meio dessa mata aí eu tenho algumas borás e tem minhas apis né meu tenho meu apiário aí olha só eucalipto torreliana tem eucalipto torreliana pessoal que eu tenho plantado lá no outro lado outro lado desse mato aí a que já estão maiores que esses aqui foram cultivados primeiro que já estão abrindo botões florais eu creio que a floração dela vai ser agora no mês de abril final de abril início de maio e vou gravar em outra oportunidade a florada do eucalipto torreliana é uma flor bem grande aí que contribui também bastante então a variedade de eucalipto que eu tenho aqui ajuda bastante então vou mostrar para vocês o tipo de alimentador que eu uso nas minhas borás que é o alimentador rosto fiz uma modificação na tampinha né do frasquinho ali do alimentador aumentei um pouco a quantidade de furos que elas estavam demorando para consumir a original quando eu comprei vinha com dois furinhos vou pegar um aqui para mostrar para vocês vamos ver se vai focar olha só agora focou tinha esses três furinhos centrais aí só eu fiz mais uns quatro cinco na volta e com a broquinha se não me engano aí três milímetros dois ou três milímetros para aumentar um pouco o fluxo nem a vazão fiz o teste ele botei água né não fica gotejando fica ali parado conforme elas consumir vai saindo ali o xarope então vou fazer alimentações aí fazer um teste aumentei alguns e vão fazer o teste a gente tá no horário de meio-dia agora aí vamos ver se até final da tarde elas consomem tem que botar ainda o xarope nos frascos e servir para as borás aí olha só essa canuda aqui pessoal vai dar muito serviço vai passar mais o inverno aí eu queria gravar ela mas não tô conseguindo pessoal a gente tá em obras novamente aqui na chacra tô fazendo uma garagem agora aí então teve alguns dias aí que eu fiquei sem postar vídeo olha só tá até enxameando pessoal essa coluna largou algum enxame já aqui na natureza olha só muito zangão bom aí com certeza esse balde aqui acho que 18 ou 20 litros está lotado pessoal vai para o terceiro inverno que essa isca tá aí então a ideia aqui agora vou deixar passar o inverno né como tá tarde olha o tamanho do pito da entrada delas lá você consegue dar um zoom muita abelha a ideia aqui é fazer uma transferência já dividindo a transferência né e já dividindo fazendo a multiplicação dela que o balde tá lotado então vai dar um baita de um vídeo para mostrar para vocês então vou chegar na primeira aqui vou mostrar para vocês a alimentação delas depois eu vou gravar um pouco para vocês as guaraipos também algumas divisões e vou somente alimentar aí as guaraipos e as borás que foram transferidas aí com cerca de 45 50 dias atrás que são as que mais necessitam aí de um reforço para passar o inverno olha essa aqui todas eu deixei com o alimentador rosto eu vou gravar um pouco de longe porque a hora que eu vim lá tirar o alimentador olha o fluxo dela está bem bonitasse bem bonito estão até ornamentando a parte de cima ali parece que estão puxando uma uma cera né aquela entrada característica da abelha borá que elas fazem estão fazendo um adorno em volta da entrada ali então vou encher aqui os tubetes vizinhos e vamos colocar para sair e daí final da tarde eu vou passar aqui para ver se elas consumiram beleza então vou dar uma pausa vou encher os tubetes aí vamos começar as alimentações então pessoal fiz a primeira alimentação e tive que saltar fora grudaram tudo na minha roupa que tem uma na minha mão são bem agressivas a essas borás uma genética pessoal que eu não consigo botar uma próxima outra tem na minha barba que tem por tudo vou chegar mostrar pra vocês aí olha só fiz a alimentação e elas alvoroçaram bastante olha só o xarope vai descendo devagar vou filmar um pouquinho pra vocês e já vou ter que sair e já já vai parar de pingar enquanto elas vão consumindo vai baixando o nível lá final da tarde eu vou vir aqui olhar ver se elas consumiram todo esse xarope mas a movimentação aumentou bastante lá na hora que coloquei o xarope a hora que ela sentir e vou ter que sair fora meu deus muito forte no cabelo tá cheio beleza pessoal deixa juntar aqui meu alimento meu alimento alimento das abelhas né o xarope que eu faço bem concentrado deixa eu virar a câmera aqui para vocês olha só tem borai no cabelo no rosto na barba e mordisco valendo argamas olha só mordem valendo pessoal aqui tem bastante mosquito acabei não passando repelente aqui no sul a gente está com uma um grave problema aí com a dengue e acabei esquecendo meu repelente não posso demorar muito então vamos lá fazer mais umas alimentações já alimentei outra ali também eu vou seguir para as Guaraibas pessoal que os mosquitos estão pegando valendo aí lá fica muito tempo parado no meio do mato aí eu tô de manga curta e bermuda então vamos lá fazer mais algumas alimentações deixa eu mostrar aqui para vocês deixa eu largar aqui o xarope o que sobrou eu vou levar lá para as Guaraibas o alimentador um deles que eu tirei elas depropolizaram depois que elas tomaram o xarope elas propolisam e vocês podem ver só tem três furinhos e é muito pouco pessoal era muito pouco era muito pouco a furação e elas acabavam não consumindo todo ele né em meio dia ou num dia inteiro e acabava antes de fermentar eu tinha que tirar né então eu colocava de manhã e às vezes até meia tarde final da tarde elas não tinham consumido eu tinha que vir remover né para não fermentar né e não com risco de atrair florídio então eu recolhia todos ah tem floração do louro aqui ainda tem um pé de louro grande aí e agora eu creio que elas vão conseguir consumir mais rapidamente então aí fiz a alimentação agora de meio dia e nas borás eu vou fazer agora o que sobrou do xarope aqui para algumas divisões de Guaraipo vou mostrar para vocês também para o vídeo não ficar muito longo final da tarde eu volto aqui estão me batendo aqui com os mosquitos me pegaram hein e algumas borás ainda no cabelo final da tarde eu venho aqui para ver se elas consumiram tudo né principalmente as borás beleza então eu vou virar a câmera e vou chegar nas Guaraipos ali então pessoal para quem lembra aqui é um espaço que eu montei próximo córrego aqui para as Guaraipos essa aqui é uma das divisões vamos dar uma conferida a última vez elas estavam iniciando algumas células de cria e é uma que eu tenho que estar cuidando aí e alimentando olha só já estão iniciando algumas células de cria depositando alimento larval provavelmente já temos uma princesa ou rainha eleita já hein rainha fecundada ou princesa eleita então eu vou fazer a alimentação dessa aí alimentação feita não dá para ficar muito tempo no mato pessoal sem repelente aí choveu ontem então os mosquitos estão bem loucos hoje e sem repelente é complicado tem aqueles mosquitos do mato mosquitos pretos e mordiscam valendo aí eu esqueci de passar meu repelente essa aqui é outra colônia vamos ver como é que essa aqui está de estoque essa foi feita de visão vocês podem olhar que tem a cera mista aí bastante abelha ali no canto o alimento do rosto que está no lado de cá é embaixo de um pote ali olha só as reservas diminuíram bastante alguns potes de mel não vou abrir muito mais aí então essa é uma colônia que eu tenho que alimentar como foi feita de visão então eu alimento tanto a caixa mãe quanto a caixa filha essa aqui foi caixa mãe tem mais algumas aí que eu vou tentar alimentar então eu vou dar um xarope para essa aqui também essa aqui também é uma caixa mãe que foi dividida as abelhas entrando com pólen vamos dar uma olhada se vai ser necessário alimentar ou não essa aqui também é uma caixa baú porém é entrada na lateral larga a tampa aí o alimentador está nesse lado vamos ver no lado de lá acho que as reservas estão para o lado de cá é, está com uma reserva mais ou menos tem alguns potes ali a abelha chegando para depositar o pólen pólenzinho nas cubículas lá vamos ver qual pote ela vai largar o pólen aí nossa senhora não dá para ficar muito tempo parado e os mosquitos morrem valendo nas pernas bom essa aqui tem uns potes abertos e alguns fechados eu vou dar um pouquinho de xarope para essa aqui também alimentei então pessoal as guarapos não tem condições de ficar no meio do mato próximo à água um dia após aí ter chovido mosquitos aí vem com força foi feita as alimentações então nas borás e em algumas guarapos também vou seguir lá para achar que tem mais umas abelhas lá para cuidar e fazer algumas alimentações sobrou um pouquinho de xarope então esse vídeo pessoal já me prolonguei um pouco demais mostrei para vocês aí a minha plantação de frutos abeá estrapeia e como está aí após ter feito essa adubação de solo está coisa mais linda cresceu deu um baita de um salto uma evoluída legal com esse adubo que foi feito aí tem vídeo no canal aqui mostrando o adubo que foi usado é a quantidade que eu botei nem a proporção para quem quiser dar uma olhadinha aí é um dos últimos vídeos aí na lista beleza galera espero que tenham gostado desse vídeo daqui uns dias mais eu vou trazer um vídeo aí mostrando internamente algumas borás aí que eu tenho que estão sendo alimentadas transferências tardia pessoal esse ano custou aí para capturar as borás como todos sabem eu venho salientando nos vídeos as enxameações aí começaram muito tarde então as abelhas aí tendem a sofrer um pouco mais no inverno então a gente tem que estar em cima cuidar delas aí alimentar se necessário para elas passarem bem o inverno tem uma escapotrigona capturada num balde que vai ficar para outro vídeo também não consegui tempo para gravar para vocês que está bem corrido aí teve um final de semana que a gente estava de feira aí então a gente passou a semana inteira na feira final de semana também se estendeu por sete dias seis, sete dias então em função aqui da obra também não consegui gravar muita coisa mas tem essa escapotrigona que eu quero gravar para vocês uma transferência mais fraca até então eu vim gravando transferências aí com iscas praticamente lotadas e é sempre bom a gente fazer uma transferência de uma isca que esteja mais fraca para mostrar para vocês como é uma transferência tardia e a evolução dela durante o inverno e com certeza eu vou ter que estar alimentando essa colônia durante o inverno está aqui a nossa obra pessoal e como eu trabalho em horário comercial durante a semana eu só trabalho de final de semana então vai dar uma garagem aí a máquina veio aí para fazer a terraplanagem então a gente está fazendo alicerce eu vou erguer de bloco na lateral e nos fundos depois vai o telhado em cima aqui também é meu liponário está com bastante abelhas aí tem até uma essa canuda está enxameando esse escapotrigona até arrisquei botar um ninho isca deitado aí porque as abelhas aqui enxameiam no condomínio aí pessoal a transferência que vai ser feita vai ser esse balde aí ela está bem leve está com pouco alimento então é uma abelha que eu vou transferir e assim eu posso alimentar ela melhor na caixa depois que está na caixa eu faço as alimentações para tentar manter ela bem saudável durante o inverno para depois aí do inverno estar acrescentando melgueiras nessa colônia beleza pessoal não prolonguei demais espero que tenham gostado desse vídeo estava aí umas duas semanas sem chover então ontem choveu bastante tem mais previsão para essa semana e está tudo verdinho coisa mais linda do jeito que a gente gosta aquela minha cortada tudo bonito aí a gente capricha forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau